Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Como é teu nome completo? O Italã Tiago Alves da Silva. Italã? Isso. O Italã, o que estava acontecendo? Pastor, ano passado, no final do ano, a minha esposa descobriu que ela estava grávida. Aí nisso, logo no começo da gravidez, começou até um escorrimento. Aí foi até no médico, a primeira semana, o médico falou assim, isso é normal o começo da gravidez. Aí continuou, fomos no médico novamente, o médico falou assim, isso pode ser um princípio de aborto. Você vai para a maternidade, lá eles vão examinar. E aquilo eu entrei dentro da sala com o médico, com ela, o médico falou assim, isso é um princípio de aborto. Então de 15 em 15 dias, você vai ter que fazer um ultrassom, para ver se a criança está bem, se está viva, pode ocorrer de morrer dentro do útero e não saber. Aí nisso, eu estava desempregado, trabalhei dois anos e quatro meses na empresa, e a empresa decretou falência e não pagou nem o salário do mês. E aquilo eu estava desesperado, mas caminhando, pegando firme com Deus, eu falei, Senhor, há quatro anos que nós lutamos para ter uma criança. E foi o Senhor que me deu. E ninguém vai tirar, porque Deus não fica brincando de dar e toma. Aí nisso nós viemos para a reunião, aí foi o propósito do evangelismo, do planfletinho. Eu falei, Senhor, eu não tenho condição nenhuma. O médico falou que eu tenho que fazer o ultrassom de 15 em 15 dias. E eu vou subir no altar. E eu tenho certeza que a minha, que não sabia na época o sexo, vai vir com toda a saúde, porque o Senhor prometeu, o Senhor que me deu. E nisso eu subi aqui no altar, fiz o meu compromisso com Deus. Deus não tinha condição nem de cumprir o meu voto. Não sei como até hoje que Deus me deu a condição, eu cumpri o voto com Deus. E nisso, assim que eu cheguei em casa no outro dia, meu cunhado chegou, uma pessoa que até admirava, conhecedor da palavra de Deus, que eu achava que entendia mais do que eu, falando, você está doido? Não é dessa forma que você está pensando que é, não. Se o médico mandou fazer o ultrassom, você tem que fazer. Eu falei, ó, o seguinte, eu fiz o meu propósito com Deus no meu coração. E eu creio no Deus que eu sirvo. Então, se vocês quiserem pagar o ultrassom de 15, 15 dias, vocês podem gastar o seu dinheiro à vontade, porque eu não vou pagar. E desses ultrassoms, ela estava com três meses, ia precisar na faixa de uns 10 a 12 ultrassoms ainda, a 80 reais, cada um estava dando mil e pouquinho. Falei, Senhor, eu não tenho condição nenhuma e eu não vou fazer. Resumindo rapidamente, nós só fizemos um ultrassom para descobrir o sexo da criança, que é a Emanuele, para a honra e pela glória de Deus. E o médico que um dia falou que se essa criança vingar, é porque é o milagre de Deus. Agora só está nas mãos de Deus, porque o organismo dela tiver de rejeitar a criança, vai rejeitar. Falei, você pode ir para a sua casa tranquila, nós não vamos deixar ela no hospital. Isso, eu tinha acordado de madrugada, a casa toda cheia de sangue, que ela hemorragia muito forte mesmo. Tudo parecia que era um aborto mesmo, né? Tudo estava em descolamento de placenta, com princípio de aborto, tudo. Tudo estava... E como é que está agora? Hoje ela está com três meses. Quem veio para baixo e para cima, assim, como diz aquele pai, coruja mesmo. É porque toda vez que eu olho para ela, eu sei que Deus fez um milagre na minha vida. Porque a Emanuele é um milagre de Deus na minha vida e na vida da minha esposa. O próprio médico disse, se essa criança vingar, é um milagre. Vamos aplaudir ao Senhor por esse milagre. Parabéns, viu? Deus abençoe. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Um milagre espera por você.